E aí pessoal, beleza? Quem fala é o GlamicCapt2, canal pior gamer do mundo e galera, seguinte, estamos aqui no nosso Pro Evolution Soccer 2015 galera Vamos começar o nosso MyClub pessoal, isso mesmo, o MyClub, a galera tava pedindo que eu começasse, galera eu nunca entrei aqui, vai ser a primeira vez que eu tô entrando, tá bom? Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai aparecer, eu vou ter aí a primeira sensação do MyClub junto com vocês Ó, já deu um erro inesperado, aí já deu um erro inesperado, mas eu não sei se isso é problema, provavelmente deve ser um problema Mas vamos ver o que acontece aí galera, tá estabilizando a conexão, a comunicação e eu vou fazer assim galera, quando eu ir pro menu eu... aí foi Aí ó, vamos lá, bem-vindo ao MyClub, o MyClub dá a você a plataforma para montar o time dos seus sonhos enquanto enfrenta rivais de todo mundo É um estilo Master League Online mesmo, selecionar o time, galera, cara, que time que eu escolho agora galera, eu quero um time bem estranho galera Tá aqui, Chapecoense galera, vamos de Chapecoense, nome do time Chapecoense? Não, vamos trocar o nome aqui para o pior gamer do mundo, para ficar mais legal O pior gamer do... será que vai ficar? Mundo, acho que não vai caber, nunca cabe Foi? Foi cara, nossa que milagre, o pior gamer do mundo Vamos botar aqui OP, que é o OP, que é as iniciais aí basicamente E beleza galera, vamos avançar aqui Eu realmente não conheço, escolha um técnico para o seu time, cada técnico tem uma formação favorita, beleza 4-2-2, 4-2-2-2 3-2-3-2, 4-2-3-1, não tem um 4-3-3 aqui não? Então eu prefiro um 4-2-2 então Acho que é mais normal né Vamos contratar o Xambéu, depois escolha os jogadores que formaram o seu time A pet principal, tá, eu quero o BR Não tem nem essa, não tem nem dúvida alguma que vão ser os BRs na nossa equipe galera Vamos ver o que vai acontecer Tá estabilizando as comunicações ainda A escalação do seu time foi escolhida, beleza Temos aqui um time bem fraco, temos como melhor jogador ali o Otávio, o Rincón, o Toto Caramba, nome é difícil É, são aqueles ali, tem o Kid Xadá O Ronaldo, já temos um Cristiano Ronaldo aqui já Vamos que vamos avançar aqui Seu time foi registrado e agora você está pronto para começar Numa club, a chave para o sucesso era ganhar GP, jogando partidas e participando de competições Se você economizar GP o suficiente, vai poder contratar os melhores jogadores e técnicos do mundo do futebol Qual é o seu time ideal? O time cheio de aço que vai levar você ao topo ou jogadores que você gosta mesmo na vida real? Você decide como criar o seu time ideal Agora está pronto para começar Beleza, vamos começar então Tá aí, começando Antes de entrar e ser viciado no MyClub, veja como ele funciona Beleza Para contratar um jogador você precisa consultar um empresário Há muitas oportunidades de obter empresários no jogo, inclusive disputando partidas e competições Verifique sua caixa de entrada, você deve notar que recebeu um empréstimo Acho que é isso Ah, um presente Ah, um presente, tá Galazar, a quantidade 1 Presente de um administrador Especialista em jogadores nacional e região Europa Esse é um presente para começar a comemorar sua estreia no MyClub Beleza, então Esse é um empresário Agora vamos tentar contratar um jogador primeiro Selecione o contrato Selecione contratar jogador No MyClub você pode contratar jogadores pelos seus empresários Isso garante o sucesso de qualquer acordo de potencial que você estiver tentando fazer As negociações não falarão depois de iniciadas Escolha um empresário da lista e tente contratar um jogador Beleza, a gente só tem um empresário aqui E vamos ver aqui Pedir para iniciar negociação Assina o contato com o empresário Gamepoints O que é isso aqui? Não estou entendendo o que é isso aqui É uma espécie de bola Espera aí galera Vamos ver Ah tá, eu tenho que apertar para ficar pronto Ah tá, entendi Então eu tenho que esperar chegar o ouro Aff Aff Aff, velho Ih, fiz besteira Eu não sabia como é que era Contratei um jogador Que é esse aí? Que é esse bunda mole aí? Devito Caramba, que porcaria de jogador hein galera Realmente Devito não foi um bom jogador Parabéns, o novo jogador entrou no seu time Novos empresários podem ser obtidos ao jogar partidas Se estiver tentando contratar um grande jogador É importante colocar vários empresários na negociação Pode tentar Ah, entendi Cara, muito diferente sabe Eu achei bem diferente aquilo ali Eu tive o azar né No caso de pegar uma bola prata Mas eu não estava entendendo Mas tudo bem galera Achei muito legal Espírito de equipe 53 Força do time Vamos ver Jogadores de 100 contra-terras não podem jogar imediatamente Primeiro eles precisam ser cadastrados no seu time Agora nós vamos montar o seu time No gerenciamento de time Beleza Vamos para o gerenciamento de time Tá aqui Vamos ver se eu entendo Eu olhando assim os menus em fotos Eu não tinha achado tão legal Vamos ver se eu começo a entender Tem muita coisa aqui que não precisa Ah, já sabe Ah, sim Já sei tudo sobre o gerenciamento de time Vamos esperar aqui o que vai acontecer Ó, recompensa de conquista 50 moedas no MyClub Desbloqueou Assinou um contrato por um empresário Você ganhou 50 moedas Beleza Eu não sei se 50 moedas é muito Ou se 50 moedas é pouco Aqui Agora é hora de jogar de verdade No MyClub há tanto adversários humanos Quanto com Que é computador Siga as instruções da tela Para começar a partida Não, eu não quero começar a partida Tem como eu pular essa parte? Eu realmente não quero começar uma partida Jogando contra a máquina Pelo amor de Deus né Eu apertei o B aqui Para ver se Se vai dar certo ou não Quero jogar contra a pessoa Ah, cacilda de agulha Realmente eu acho que Eu vou ter que começar A jogar uma partida no fácil E no fácil Para mim não vai me agradar Em nada galera Então Eu vou ver o que vai acontecer No momento das atualizações Beleza Deixa eu ver se eu consigo pular Esse tutorial Porque o tutorial é chato demais Caso eu tenha que jogar A partida fácil Eu vou pular essa partida Para Para não ficar aquela coisa chata Porque ninguém quer ver Jogando no iniciante No iniciante vai ser muito fácil Então não tem nem graça jogar Mas espero que fique normal agora Vamos ver Está estabilizando comunicação Tá aí pessoal Voltando aqui Eu realmente vou ter que jogar A partida no modo iniciante Aqui galera Iniciante vai ser muito fácil Ou será que eu vou jogar Deixa eu ver É Pesunited é um jogador iniciante Tem que jogar no modo iniciante Infelizmente Que droga Mas vamos lá Deixa eu mexer no meu plano de jogo Aqui galera Antes que dê Merda Na verdade eu nem vou mexer né galera Porque eu realmente nem sei Quem é bom e quem é ruim aqui Deixa eu ver Quem tiver 60 Tem que jogar 61 aqui Esse aqui tem 60 Aqui 56 Já vai Entra aqui 62 Danielzinho O Jefé tem quanto? 72 também O Jeferson 56 Tá Deixa quieto então 61 61 aqui Volante Deixa eu ver se ele entra Em lugar de algum desses aqui Não Beleza O Ronaldo é Volante Caramba Tipo de bola Não Isso aí galera Vamos dar o início aqui no jogo Para ver o que acontece Beleza Eu vou jogar aqui Vou pular essa partida E dane-se Tá aí pessoal Venci a partida aqui por 4x0 Galera Eu realmente não foquei em ganhar por gols Eu tentei fazer umas manhas ali Para tentar ganhar esse GP aí em cima Eu ganhei várias vezes esse GP Não sei quantos pontos deu Mas acho que deu bastante pessoal Eu joguei bastante bem assim Deu bastante Tipo você ganhou 300 Centro e poucos aí ó Resultado da partida Primeira vitória 3000 GP Bônus de classificação Partida 1 GP obtido nessa partida 3000 Eu acho que é bom né galera Especialista em jogadores Em jogadores versáteis Recompensa das partidas Ai tá Então eu vou ganhando jogadores aos poucos Tô começando a entender um pouco O MyClub Entendeu galera Recuperação de resistência individual 5x Desbloqueou Vai ser uma partida contra o computador Tá Isso aqui provavelmente É pra mim Recuperar um jogador né galera Do cansaço 250 moedas no MyClub Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Moedas no MyClub E pedir que você obtenha o serviço de empresários de elite Agora é hora de você começar a negociar Beleza Vamos dar uma olhadinha como é que é isso aqui Contratar jogadores Melhor Ah melhor empresários Deve ser os empresários de elite aqui Contratar os melhores empresários Pode melhorar muito a sua chance de contratar bons jogadores Alguns empresários costumam ser especialistas em negociação com jogadores de determinada posição Escolha um empresário dependendo da posição do jogador que você quer contratar Beleza 250 moedas Belejura Área Especialista Posição ataque Meio campo Zagueiro Goleiro Atacante né galera Atacante sempre Você está prestes a contratar um jogador Usando o melhor empresário É possível pegar Com GP Ou com moedas MyClub Eu vou usar o GP Ah não tem que usar a moeda Eles são malandro galera Vamos usar a moeda então Vamos ver quanto é que vai ficar Assinou o contrato Pelo melhor jogador Ah E aí só são os ouros Cara mas e esses pretos aqui que que são será Será que os pretos são mais raros que o ouro galera Ai véi agora eu não sei mano Mas vamos tentar Eu acho que os pretos são melhores que os ouros Então vamos apertar aqui ó Vai vai Veio o ouro Vamos ver quem vai vir Vamos ver quem é Ah Não sei quem é esse cara aí não Quem é você rapaz Gameiro 77 Opa Aí sim Parabéns Você contratou um jogador que pode servir de base para um time Mas você não se empolgue demais E lembre-se de cadastrá-lo antes da partida Lembre-se de acessar o gerenciamento de time primeiro Agora é hora de relaxar e ver o que ele sabe fazer Belezura Então é isso Aqui eu começo a carreira no MyClub A única forma de sair bem neste modo É com um ótimo desenvolvimento do time E pra isso não existe atalho Obtenha jogadores e técnicos certos Que possam ajudar a realizar sua ambição E criar o melhor dos times Vamos ver o que vai acontecer pessoal Tô tentando aprender a jogar ainda né galera Recompensa de 50 moedas Assinou o contrato pelo melhor empresário Beleza Vamos ver o que vai acontecer Aí bônus diário Ah toda vez que eu entrar vou ganhar bônus Ah beleza Vou entrar todos os dias basicamente Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos dar uma olhada nos menus Normal Partida contra o computador Dados do time Gerenciamento do time Loja do MyClub Sobre caixa de entrada Caixa de entrada tem algumas coisas aqui Recompensa Beleza Vamos receber as recompensas né galera Sempre receber as recompensas aí Vou até parar de ler Porque eu tô recebendo tanta recompensa Que eu nem sei onde botar essas recompensas mais Agente Mario Gotze Que que é isso aqui Mario Gotze cara? Agente Mario Gotze Especialista de jogadores em especial Você recebeu o item digital exclusivo pack Exclusivo de presente Caramba Agente Eu acho que isso aqui vai dar muita coisa boa pra nós hein galera Depois eu vou vir aqui nos contratos Partida ó Décima segunda divisão Partida de restante Dez pontos necessários para a promoção Três pontos para evitar o abaixamento Nenhum Então eu não vou cair né Porque eu não tenho divisão mais pra baixo Boa Milk Aqui tá Divisões sim Competições do MyClub Estatísticas Divisões Contra o computador Índice de conclusão do MyClub Duas estrelas Resultados Ranking Tem um ranking Olha só que legal cara Editar time e gravar Não sei o time Deixa eu ver esse editar time aqui Copiar designer do time Que que é isso aqui? Ah pra me copiar autodesign Então tá galera Eu vou trocar Eu não sabia que era assim Eu vou trocar Pelo do Grêmio galera Porque eu sou gremista né galera Então deixa eu fazer isso aí pra mim Então Vamos lá Aqui Em Sede do clube galera Vamos aqui em contrato Para dar uma olhadinha aqui Nos contratos Eu me lembro de eu ter ganhado Um contrato com Um empresário Prêmio né Um especial Contratar um jogador de préstima Contratar um jogador por empresário Contratar um jogador por empresário Acho que é esse aqui que eu tenho né Área de especialidade Jogadores de sites Eu acho que eu tenho esse aqui E deixa eu ver aqui também Eu tô conhecendo né galera Calma aí Tá aqui ó Eu ganhei esse aqui ó Eu tenho esses aqui Caro Castolo Streamer Ah tem uns mitos aqui jogando O Castolo é muito bom Mas tem que comprar Vamos ver o agente do Mario Gotze Pra ver o que é Contratar um jogador Sim Tá eu vou contratar o Mario Gotze Já Ué Ah Bola preta é a mais rara galera Então tava certo pessoal Vai vir um cara raro agora Meu Deus do céu Vem Cristiano Ronaldo Messi Por favor cara Vamos lá Vamos contar Até Um periquinha Dois periquinha Três periquinha Quatro periquinha Vem 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 monstro Vem Vem monstro Quem é Quem é É do Grêmio É o Mario Gotze Eu acho que ia vir ele de qualquer maneira Não precisava ter feito toda aquela Brincadeira Mario Gotze Pro time do Grêmio Senhoras e senhores Tá lá Menininho Agora sim E esse agente Uefa Aqui Sim Eu acho que esse aqui vai vir também Vou tentar de novo né galera Periquinha Um periquinha Dois periquinha Três periquinha Quatro Vai vir o Cristiano Ronaldo Certo Vai vir certo o Cristiano Ronaldo Certo que é o Cristiano Ronaldo Tô sentindo Vem monstro Vem Olha a chuteira do monstro É o Manuel Neuer Menina Eles querem que eu monte um time alemão O melhor goleiro do jogo pessoal O melhor goleiro do jogo Será que esses jogadores são meus pra sempre Eu não posso me empolgar muito né pessoal Não posso me empolgar muito né galera Deixa eu ver se esses aqui estão no meu time Vamos dar uma olhadinha antes pessoal Pra mim não me dá mal Daí eu fico comemorando E depois vocês vão rir da minha cara né galera Vamos aqui em Plano de jogo Eu acho que eu vou deixar o Gotze na reserva né pessoal Vamos deixar ele na reserva Vamos Mas eu acho que ele não tá aqui galera Ah ele falou que eu tinha que cadastrar os jogadores Deixa eu ver se eu sei cadastrar os jogadores Tem que aprender Tem que gerar em semento de time Dar uma olhadinha aqui Tá Reservas Cadê o Gotze cara Ixi Eu não sei onde é que aqueles caras ficaram Contratar jogadores Digitar alterar a expressão E recuperar a receita de todos Escolher automaticamente por força de time E escolher automaticamente por espírito de equipe Contratar jogadores ou técnicos Caramba eu não sei fazer isso cara Galera eu não sei fazer isso Mano eu não sei botar os jogadores que eu ganhei ali Ixi Que droga galera Deixa eu ver uma coisa se eu apertar algum botão diferente Digitar jogadores Alterações do time Dispensar jogadores Renovação de contrato Descartar jogadores do time Alterações no time Talvez o Gotze esteja lá na reserva E o Neuer também Ou será que aquilo lá foi só pra tirar com a minha cara Tá aqui o Gotze Tá aqui o Neuer Beleza Tão aqui pessoal Ah moleque Agora eu acho que eles vão vir Tá lá menininho Tá aqui ó O Gotze Aqui ele ficou 84 83 Não tem como deixar ele 87 não mano 89 Caramba Deixa eu botar ele mais pra trás então 81 Ixi Gotze Agora o Gotze não se adequou muito a nossa posição Mas galera Tudo bem né galera Vamos jogar ele com Nesse lado aqui ó Do 55 aqui Pra tirar ele daqui Beleza E vamos Botar o Manuel Neuer aqui Alterar o Neuer Tô aprendendo galera Eu tô usando a base que eu tenho do Ultimate Team Eu sabia que podia fazer assim Então Eu usei mais ou menos o que eu sei lá E deu certo aqui também Vamos colocar o Manuel Neuer Pro time também Cara Com o Neuer no gol Já é meio gol a menos E o Gameiro Que eu ganhei também né Vou tirar o tal do Jefferson aqui Na verdade eu vou botar o Jefferson Pra reserva Vamos tirar esse 56 aqui ó A alteração do time E vamos colocar o Gameiro Que é o outro jogador que eu ganhei aí No nosso time né É Gameiro ou Camero Não sei o nome dele Gameiro Beleza Deixa o Gameiro aqui no nosso time 77 Beleza galera É isso aí Deixa eu botar o Mario Gotze Pra esse lado aqui ó Que eu gosto de jogar mais por esse lado Então deixa os jogadores melhores Pra esse lado aqui Tranquilo Vamos ver o que que tem agora Plano de jogo Plano de jogo Já deve estar o Gotze lá agora Eu posso mudar a escalação Não quer dizer as táticas Não não posso mudar a formação Tem que mudar o técnico Pra mudar a formação Tá certo Beleza galera Vamos dar uma olhadinha aqui então Nos contratos Pra ver o que eu tenho aqui Melhor empresário Castolo, Minanda, Extremes e Varov Eu sei que o Castolo joga muita bola cara Então vamos tentar o Castolo então Pegar com o GP Beleza Então provavelmente vai vir um Castolo né galera Eu quero o Castolo mesmo Então já vou apertar o A aqui Pra ver se vai vir o Castolo ou não Tranquilão Vamos ver Acho que vai vir um Castolo né galera A menos que venha a bolinha preta Porque a bolinha preta é dos melhores jogadores Mas é muito difícil Ai faltou uma hein Vai vir um Castolo aí pra nossa equipe então É isso, tá aí Castolo É ele mesmo O mito Não, Cardenas Sei lá galera Mas a gente tá montando a nossa equipe hein pessoal Aos pouquinhos A gente vai montando a nossa equipe galera Ah, melhor empresário Castolo Isso aqui é só o nome do jogador então Vou ter que escolher pela posição Beleza Então vamos Eu vou gastar minhas moedas aqui galera Porque Ah, eu não vou conseguir comprar o outro Não, vou conseguir comprar mais um Então vamos comprar um Um zagueiro bom galera Porque senão a gente vai ficar sem zagueiros Comprar moedas MyClub Com GP não tem como É, comprar moedas MyClub Como é que é isso aqui Ah, não tá disponível ainda Ixi, não entendi agora Eu tive que gastar moedas Sei lá galera Vamos ver Então vamos botar o nosso time aqui Pra jogar nossa primeira partida online Ganhei mais 50 moedas MyClub Já não gostei dessa parte de comprar moedas hein galera Mas eu acho que pode ser que não seja nada Tomara que não seja nada né Demais E vamos colocar o Castolo aqui No lugar desse cara aqui Alterações no time Castolo não né galera Não viaja Entrou carne Uma coisa assim Deixa eu ver Cardenas Isso Botar o Cardenas pra cá E aí ficou certinho Agora sim Tranquilo galera Na moral era botar até o Gotze pro ataque Pra ele ficar lá no ataque E dane-se a vida né Era o certo Mas beleza Vamos lá em partida jogar pela divisão De 12 né pessoal A gente tá recém na 12ª divisão E vamos lá Vamos pro primeiro jogo Ver se alguém Sem restrições de organização Somente da mesma divisão Beleza Não quero pegar uns caras muito top agora não Meu bruxo Estabilizando comunicações Vamos procurar um adversário aí galera Achou um adversário Nível de força do time Level 1 pra 1 Então ele tá com um time melhor que o meu Verificando o estado da conexão Espero que eu consiga conectar com alguém Porque eu fui jogar uma partida online Uma vez no PS15 E eu não consegui conectar Mas eu vou fazer assim galera Quando eu conseguir Achar um adversário e conectar Eu volto Tá aí pessoal Adversário encontrado Eu acho Vamos ver se vai conseguir conectar agora Aê pessoal Vamos para a nossa primeira partida De Pro Evolution Soccer 2015 Online galera Tanto a minha partida Quanto a nossa aí No MyClub galera E ele tem o Thiago Silva meninada Só isso Ele tem o Thiago Silva pessoal Vamos que vamos A gente tem o Godse aí né galera Pra não deixar feio também E temos o Noel Neuer aí Como nossa maior esperança no gol Vamos ver o que vai acontecer nessa partida Ele tem 102 minutos pra se arrumar Meu Deus Pra que tanto tempo assim Caramba Vamos esperar então galera Até que ele se arrume Tá aí pessoal Ele ficou pronto Também troquei os uniformes ali Que estavam parecidos E vamos lá galera Vamos jogar nossa primeira partida Ele tem um time aí Bom pelo visto né Pra ter o Thiago Silva Mas por isso Eu também dei o Godse né galera Mas Vocês viram como é que o Godse veio Não foi por compra nem nada Foi apenas por sorte Ou por Pelo jogo que te dá um jogador Né E ele me deu o Godse E o Neuer Então vamos para a partida Tá aí Ele botou o estádio da Vila Belmiro Pelo visto né Parece ser o estádio do Santos É É a Vila Belmiro Beleza Paris Saint Germain É o escudo do time dele Anti-System Contra o pior gamer do mundo Vamos ver galera Se eu vou conseguir me dar bem no PES Tanto quanto eu me dou no FIFA né galera Tomara que a conexão esteja boa Vai rolar a bola Rola a bola Valendo o primeiro jogo do vídeo de hoje Olha o Godse Olha o Godse Toque no meio A jogada rápida O drible Pegou O goleiro da equipe deles Olha a jogada rapidinha Vai ficar de cara para o gol É só fazer Meteu o P Para fora Eu perdi o primeiro gol Quase que eu abro o placar agora Olha a jogada Tá pitando o gol Olha o gol dele Neuer Salva a nossa equipe Olha o lance Gol Da equipe adversária Aberto o placar galera E termina o primeiro tempo de jogo galera Por enquanto 1x0 para a equipe adversária O jogo tá bom O jogo tá legal Tá pegado Eu vou ter que fazer umas trocas aqui né pessoal Porque deve ter gente cansada Deixa eu ver aqui Tem gente cansada Vamos ver o que é que tem Para a gente colocar Vamos ver No meio do campo aqui Tá de boa O Ronaldo ali tá cansado Então eu preciso de um volante aqui Vou pegar esse aqui E colocar no lugar do Ronaldo No lugar do Otávio Eu também preciso de um cara bom Vamos colocar esse fit nele aqui Sei lá E no ataque tem Não tem um cara aqui para substituir decente Vamos deixar assim mesmo o time Para o segundo tempo galera Vamos que vamos para o segundo tempo de jogo Agora a bola sai com nós eu acho né Agora acho que a bola saiu com eles Isso Sai com nós Olha a bola Valendo aí O segundo tempo de jogo Tipo por enquanto 1x0 Para a equipe adversária né pessoal Olha só Pintou a falta hein galera Pintou uma falta Na frente do gol Vamos trocar o cobrador aqui Acho que é aqui Que troca né Vamos botar o Gotze Para a batida pessoal Eu não sei bater falta no Pies Então vocês me perdoem Caso eu erre né galera Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que eu consigo meter lá no canto do goleiro Partiu o Gotze A batida para o gol Para fora É a primeira batida de falta né galera E tem tempo ali para bater a falta Foi muito rápido o tempo De repente já tinha que chutar Chutei de qualquer jeito cara Tem que ser mais Demorar mais Porque eles botam um tempão para demorar no menu E aqui na falta é rapidinho Caramba Olha jogado o toque Pode pintar o perigo Tirou do marcador Invadiu a grande área Poxa Esse cara Dá muito falta cara Galera Esse cara É muito carrinho No jogo dele mano Pelo amor de Deus Esse cara só dá carrinho Vamos botar o Gotze Para a batida de novo Caramba cara Esse cara só fica fazendo carrinho em mim mano Deixa eu meter no canto do goleiro lá Meteu uma bica aqui na bola Vai Gotze para a bomba Nossa senhora cara Meu Deus do céu Tem que aprender muito Bater falta no pés ainda Olha só a jogada Pode pintar o lance É pênalti Finalmente um pênalti né Depois de 30 mil carrinhos Um pênalti no final do jogo Cometido pela grande estrela da equipe deles Thiago Silva Um pênalti no final do jogo Caramba Eu nem sei bater pênalti aqui mano Pausado Por favor entre e aguarde Caramba O cara apertou start mano Quando ele sair do start Eu volto galera Tá aí pessoal Voltou Beleza galera Vamos para a bola Partiu Bater Ai Ai mano Do céu Véio Cacilda cara Eu tenho que melhorar muito mano Muito mesmo Nossa senhora Que coisa escrota Eu não tive nenhuma referência de se é para fora Se é para o meio Foi muito esquisito Mas vamos lá Olha o cara continua dando carrinho mano Ele não aprende velho Vamos lá Gotze Olha isso Acabou o jogo Barbaridade galera O tanto que esse cara deu carrinho Tirou até o tesão de jogar mano Essa que é a verdade velho Puxa vida cara Tinha que ter uns carrinhos aqui Para contando Porque pelo amor de Deus Foi ridículo isso Olha só Tá aí Vamos em posse de bola Tivemos mais posse de bola Foi estranhíssimo o jogo Deixa eu olhar uma coisa aqui galera Apotações Estadísticas dos times Acho que é isso aqui Não é Isso Não tem faltas aqui Olha ele meteu 4 faltas Vamos para o próximo jogo aí galera Vamos para o próximo jogo Vê se melhora para o próximo né galera Tem que contratar alguém aí Porque eu preciso de um atacante bom cara Tá difícil Caímos no rank aí para 391 No caso Ah é aqui no PS quanto menos pior No caso ele é O rank é a ordem crescente Ganhei alguns pontinhos aí Especialmente jogadores pontos fortes Alguns jogadores não estão disponíveis Para a próxima partida Por que que os jogadores Não estão disponíveis São meus principais atacantes Estão fora do jogo galera Puxa vida Deu ruim agora hein Deu ruim Deixei em contratos aqui Vê se eu consigo alguma coisa Tenho dois empresários Pera aí Vamos primeiro com esse aqui Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa boa Vamos ver Ele é um empresário ruim Tem que ter sorte galera Tinha que cair naquelas bolas pretas Vamos ver Passou lá e eu apertei aqui Passou lá e eu apertei aqui Ouro 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 moleque Boa milk Quem é esse cara Não faço a mínima ideia Quem é Calu Uxê Calu Esse útil eu conheço Esse eu conheço Nacionalidade nigeriano Caramba Uxê aí Agora sim Vamos tentar outro aqui Vou tentar usar A mesma tática Pessoal A tática Passou a bolinha preta Lá atrás Lá eu aperto aqui Olha lá Cadê a bolinha preta Olha lá Um, dois, três agora Foi 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 Ih Foi horrível agora Bronze Meu Deus Deve ser uma naba Esse cara aí 65 Ah não é tão ruim Também não é tão bom assim Você não tem empresário De disposição Beleza Contratar com o melhor empresário Eu tenho 150 moedinhas Você não pode Contratar jogadores Porque não tem espaços livres Se quiser contratar Novos jogadores Você vai precisar Liberar alguns jogadores Que já tem Ou então você pode obter mais espaços Estão acionando loja MyClub Beleza Eu vou liberar alguns jogadores Que eu não vou usar mesmo Em gerenciamento de time Vamos liberar alguns jogadores Que a gente não vai usar Galera Esses assim Tá Tem muito atacante aqui Vamos tirar esses Abaixo de 60 Abaixo de 60 A gente tira então Dispensar jogador Sim Beleza 57 Vamos dispensar jogador Sim Vamos dispensando né galera Tem gente que não Não precisa ficar mais no time 57 também Dispensar jogador E já era dos atacantes Beleza Dispensado Ok Agora dá pra colocar um cara aqui Cadastrar jogador no time Vamos pegar aquele cara Que a gente ganhou O Uxê O Uxê Sei lá Tá aqui o Uxê Cadê ele Tá aqui Uxê Beleza E vamos tirar esse daqui Pra colocar aquele novo Que a gente ganhou também Que não é tão bom Mas também não é tão ruim Eu só não entendi Por que eu tô sem meus atacantes Galera Se alguém souber de alguma coisa Por que eu fiquei sem meus atacantes Nessa partida Poderia ser de muita informação Se você pudesse me informar Aí nos comentários E vamos colocar o Nunes pra cá O início é assim mesmo galera O início é difícil Eu sabia que eu ia ter dificuldade Pra ganhar o primeiro jogo E foi isso mesmo que aconteceu E eu acho que eu tenho que usar um item de Pra descansar os jogadores né Recuperação de resistência de todos Recuperação de resistência de todos Comprar mais MyClub Pontos necessários 30 Não, não Acho que eles não estão Nem tão cansados ainda Beleza galera Vamos Vamos avançar pra Pra aqui Pros contratos Pra gente ver se a gente acha mais alguma coisinha Deixa eu ver essa loja MyClub aqui também Que eu ainda não Não vi como é que é Comprar mais MyClub Verificar mais MyClub Aumentar espaço de jogadores Ah tá Caixa de entrada não deve ter nada Vamos lá em contrato de novo Contratar jogador por empréstimo Contratar técnico Vamos tentar contratar mais jogadores aqui Eu quero um zagueiro decente Tem como? Será? Ah tá Beleza Pegaram com GP Vamos ver se a gente consegue contratar um zagueiro bom galera O zagueiro aí A nossa falha é na zaga pessoal Vamos lá Vamos lá A taticazinha Taticazinha Foi Vem bolinha preta Vem bolinha preta Vem bolinha preta Vem bolinha preta Ai veio ouro Mas tudo bem Vai vir pelo menos um jogador decente né Vamos ver o que é que vem Quem é esse aí? Boteguim Opa 77 Tá bom Boa Bom jogador Boteguim Nível 77 Então dá pra gente já Ter um jogador melhorzinho aí na nossa equipe Na zaga né galera Tava com 63 aqui ó Vamos adicionar o Boteguim então Eca Cilda Aqui beleza Cadastrar no time E vamos pegar o Boteguim Cadê o Boteguim daqui? Cadê tu Boteguim? Não te esconde Tá aqui o Boteguim Mito mitoso Mito mitoso mitão Tá aqui 77 Agora nosso time já começando a criar uma cara melhor pessoal Começando a criar um timezinho melhor já E vamos lá galera Jogar a partida pra ver se a gente consegue pelo menos subir A gente só precisa de uma vitória pra subir de divisão Por ter jogadores Ah pronto Tem jogadores Ah tá Então eu vou ter que tirar aqueles caras lá Os atacantes Que estão machucados Ah eu vou ter que cadastrar jogadores novos aqui meu Ah tá Eles se lesionaram pessoal Nem precisa me informar nos comentários Eles se lesionaram Para a partida Será que eu preciso cadastrar outro jogador aqui? Ou será que os lesionados também contam como um jogador faltando? Vamos testar Vamos ver Deixa eu ver uma coisa aqui A inovação de contrato Se cadastrar jogador Tá beleza Ah Vamos lá então Para mais uma partida Jogar a 12ª divisão Vamos ver se a gente consegue agora Ganhar de alguém galera Vou procurar aqui por um jogador Para a gente jogar a partida Estamos aqui pessoal Adversário encontrado Vamos que vamos para o próximo jogo Espero que dê tudo certo galera Eu demorei muito, 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 muito tempo para conseguir achar um adversário online galera Acho que deu mais de 30 minutos procurando um adversário online Mas a gente vai continuar né galera Temos aqui que esperar E ter paciência que uma hora acha E achou agora E vamos que vamos para o jogo Vamos esperar ele arrumar aí a formação E quando começar o jogo eu volto Tá aí pessoal Vai começar a partida Para o segundo jogo da gente Espero que agora a gente consiga um resultado melhor né pessoal Já estou um pouquinho, um pouquinho mais acostumado A jogar online Joguei uma partida Então deu aquela Estreada né galera Saia que nervosismo da estreia E vamos que vamos Para o segundo jogo Entre Grêmio e Atlético de Madrid Eu vou começar a falar o nome dos uniformes mesmo Olha o lançamento Ficou de cara para o gol É só fazer o gol Chegou na cara Para fora cara Eu não aprendi a chutar ainda mano Como é que eu perdi um gol desses Essa bola vai para fora Devia ter tido mais calma Olha a jogada esperta Jogada rápida Ficou de cara para o gol Pode meter a bomba Soltou o goleiro Voltou Gol Do pior gamer do mundo Aberto o placar Galera Aqui não tem replay pessoal Então não vou poder botar as músicas chileiras Danielzinho abre o placar para a nossa equipe Agora sim Mitou Mito mitoso Mitoso Foi um gol meio esquisito Mas foi gol Pintou uma falta boa para a nossa equipe galera Vamos botar o Gotts de novo Que errou muito Mas infelizmente é o nosso melhor cobrador né pessoal Então vamos deixar o Gotts aqui Vamos ver se eu consigo botar no ângulo essa bola Vamos ver Partiu o Gotts A batida para o gol Na barreira Sobe de cabeça Afasta a zaga De lá E termina a primeira etapa de jogo Vitória por enquanto da nossa equipe galera 1x0 Tem que segurar esse resultado E até o segundo tempo Vamos ver se tem alguém com problema de cansaço Tem um lateral aqui direito Que está cansado Então vamos botar aqui O outro Temos que tirar o Ronaldo ali Que está cansado também Claro que não é o Cristiano Ronaldo Quem me dera E botar o Nunes aqui para o jogo Que está melhor E no ataque Vamos ver quem é que pode entrar Tirar o Não vamos deixar assim o ataque O ataque está mitando O ataque está jogando muito bem Vamos iniciar o segundo tempo aqui galera Está aí galera Vai iniciar o segundo tempo de jogo Rola a bola valendo o jogo Com a equipe deles agora Mas deu uma confusão ali Pequena Todo mundo de rebola sobra para a gente Olha o lance Olha o gol O chute Essa bola foi longe do gol Quase que eles empatam agora Olha a jogada rápida Danielzinho Lançamento para o Uchi O goleiro ficou no gol Tem o Gottsin chegando lá em cima O toque para o Gottsin Fazer o gol É só fazer Gol O goleiro É só pior O goleiro do mundo do Gottsin Aumenta a vantagem 2x0 Agora sim meninada Agora sim Já vamos tirar aqui o jogador O Gottsin está muito cansado O Gottsin está cansado Vamos botar esse gol É um garrafo Deixa eu fazer mais cansada no Gottsin Galera Porque senão ele vem muito cansado Para o próximo jogo E o Gottsin não pode ficar cansado Olha o Danielzinho Tentando a jogada Bomba Essa bola Passar pela linha de fundo Quase Quase Aumentamos a vantagem Aqui no jogo O jogo vai chegando ao seu final E termina assim galera A vitória da nossa equipe Por 2x0 Uma partida online aqui galera Primeira vitória da nossa equipe Era isso mesmo que eu queria Vencer uma partida E vencemos bem essa equipe adversária Mesmo perdendo nossos dois principais atacantes Que não marcaram Dessa vez a gente marcou E subimos para a posição 401 no ranking Tem um ranking aí Se tu chega lá nos 900 e poucos Eu acho que tu fica entre os melhores Vamos que vamos ver aqui como é que ficou Ganhei 1762 GP E ainda A área de ataque centro Ganhei um especialista em jogadores galera Dá para pegar mais um aí De contrato galera Vamos usar esses contratos aí Porque a gente precisa sempre de jogadores melhores Para cada vez mais ter um time melhor né pessoal Vamos que vamos ver O que esse empresário aí vai fazer para nós aqui Perdi para negociar Vamos ver o que a gente pode conseguir com ele E é sempre bom tentar Porque vai que a gente tira uma bolinha preta E pega um Cristiano Ronaldo Messi Um outro Godz Um outro Neuer da vida né galera Tem uma bolinha preta aqui E é muito difícil Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai vir Vai vir bola prata Não é nem prata É branca Vamos ver o que esse cara joga Valera Nossa Esse aqui eu nem vou usar galera Esse aqui eu nem vou cadastrar no clube Porque é muito ruimzinho E é isso aí Acho que a gente não tem mais dinheiro Para fazer nada aqui né Temos apenas 4 mil e poucos Agora GP Então não adianta nada A gente tentar contratar alguém agora Quando a gente ganhar a divisão Provavelmente a gente vai ganhar bastante moedinha Beleza pessoal Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de dar aquele gostei Daquele hashtag continua Para apoiar a série pessoal E se você não me tem no Facebook Me adicione aí na descrição E se não é inscrito no nosso canal Venha conhecer nosso canal E se inscreva Beleza pessoal Vou mandando aquele abraço Para todos vocês E falou Foi demais hein